Agora, eu gostaria até de mostrar aqui como eu procedo nesse processo de fazer a redação, porque eu vou lá fazer o Enem também, gente, passo os mesmos perrengues que os alunos, para a gente ter esse conhecimento de prova, a gente tem que ir lá sofrer junto. Então, eu gostaria de explicar, como eu até trouxe uma prova aqui do Enem, essa aqui é 2020, eu não trouxe de 2022 nem de 2021, porque eu fiz a prova digital, então foi a última que eu fiz impressa, foi a 2020. Quando o aluno recebe a prova, como eu procedo? Você perguntou qual que faz primeiro? A minha resposta, no meu caso, é nem um nem outro. A primeira coisa que eu faço, quando eu recebo a prova, é vir aqui no meio da prova, na página central, e você vai ver o tema proposto da redação. Bem aqui nessa parte aqui de baixo, você vai ver o que está sendo proposto nesse caso aqui de 2020, foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Sabendo o tema, essa é a primeira coisa que eu faço na prova, antes de ver qualquer questão, qualquer coisa. Sabendo do tema, eu vou usar a última página da prova, que pouca gente utiliza essa página, ela fica aqui onde você destaca o cartão de resposta, é uma página em branco, que você pode usá-la sem problema algum. Então, nessa página aqui em branco, eu vou escrever o meu projeto de texto. Perceba bem, Cláudia, eu nem comecei a escrever o rascunho ainda. Eu vou colocar aqui o tema, a tese, meu argumento 1, tema, tese, argumento 1, argumento 2 e a minha proposta de intervenção. Aqui eu não estou escrevendo nada, eu só estou colocando as minhas ideias. Depois que eu fizer esse projeto de texto, eu vou fazer o rascunho. E aqui é o rascunho. Aqui você pode rabiscar, pode errar, pode fazer o que quiser, não vai ser entregue isso. Você vai entregar a folha original para o fiscal de prova. Enfim, a grande dica nesse ponto aqui é o seguinte, em qualquer momento que você estiver fazendo a redação, seja aqui nesse projeto de texto, seja fazendo o rascunho, ou mesmo na hora de passar limpo, o que eu faço? Travou, deu um branco, aquela ideia não veio. Pelo amor de Deus, gente, você não vai ficar ali 10, 15 minutos esperando a ideia vir até você. Eu vou para a prova. E ali faço umas 10, 15 questões, esqueço um pouco da redação e automaticamente essas ideias, depois que você relaxa um pouco fazendo as questões, essas ideias começam a vir. E aí eu volto para a redação. Tchau. 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 Tchau.